Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Bruno, começando mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser um tutorial rápido sobre Pau World. Antes de a gente começar, deixa aquele like, se inscreva no canal, feito isso, bora pro tutorial. A questão aqui é, como capturar um pau no Pau World? Bom, o sistema é muito similar ao que a gente conhece na ideia do anime Pokémon, ou seja, temos aqui uma esfera de pau, pode ver aqui que eu acabei de achar uma aqui no chão, essa esfera de pau mais simples, temos as esferas Mega Esferas e outras esferas de outras cores também. Cada esfera vai ter aí uma possibilidade maior de captura, por exemplo, temos esse pau selvagem nível 3, quando eu miro a esfera nele, uma Mega Esfera, me dá 53% de chance de captura, mas quando é a esfera normal, a esfera de pau, apenas 25%. Então, essa porcentagem, quanto mais próxima de 100%, melhor a possibilidade, ou mais garantido é, de se capturar o pau. Beleza, como que eu posso? Ó, quando ele tá de frente é 8%, quando ele tá de costa é 25%, então temos aí uma variação até na posição de jogar a esfera. Como eu posso aumentar essa porcentagem sem ter que ficar trocando de qualidade da esfera? Bom, eu posso dar dano, né? Dar dano no pau. Pode ver que aumentou agora ali pra 35%, né? 74%, né? Então, basicamente, a partir aqui de 50% pra cima, a gente já pode jogar a esfera, que é quase certeza que será capturado, né? Então, chegou em 100%, né? E ele foi capturado. Então, basicamente, é isso. Não tem segredo, né? A esfera, ela pode ser construída, né? Aqui na... Na bancada primitiva. E ela também é achada, né? Pelos... Pelo mapa inteiro, né? Assim como a gente encontrou uma bem aqui do ladinho no começo do vídeo. Bom, se essa dica aí, esse tutorial foi útil pra você, deixa ele lá e se inscreva no canal. Caso queira mais dicas, deixa aí nos comentários. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!